Bom dia, poderosas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo aqui essa aula maravilhosa, essa aula de milhões. Publiquei esse lacinho aqui lá no meu Instagram, vovó faz laços, underline oficial, e tá assim, o maior sucesso. Lá no Instagram, pessoal, já somos mais de 649 mil seguidores. E aqui no canal, estamos chegando aí a marquinha de 200 mil seguidores. Olha que maravilha! Desde já, quero agradecer o carinho de todas vocês que me seguem aqui e confiam no meu trabalho. O laço é super fácil de fazer, é um laço colorido que as mamães amam. Então, assim, façam aí no ateliê de vocês que vai dar super certo. Os materiais aqui, vocês encontram com o pessoal aí da Pintando e Bordando. Tem cupom de desconto pra vocês, minhas alunas, vou deixar o contato deles na descrição. E a papelaria maravilhosa, coisinhas de papel design, ó. Tem assim pra colocar só um lacinho e também tem assim, ó, pra gente colocar o pazinho. Vou deixar aí o contato da Pátia Matos pra vocês na descrição, tá? Então, é isso. Vamos lá começar a nossa aula. Pra fazer esse lacinho, pessoal, vou estar utilizando aqui, ó, dois pedacinhos, tá? Da fita número nove, ó, com 10 centímetros e meio. Já tem um aqui pronto, ó. Então, são dois pedaços, tá certo? Bico de pato aqui com seis centímetros, ok? Vou até colar aqui, ó, a minha etiqueta lá da Naella Studio, tá? Ó, etiqueta em cetim lá da Naella Studio. Contato dela também na descrição, ó. Assinando aqui o lacinho, né? E também fazendo esse acabamento pra não ficar tão assim. Fita número dois aqui, pó A para o acabamento, tá? Fita número dois, ó, um pedacinho. E aqui são três pedaços da fita número nove com 23 centímetros, ó. 23 centímetros. Um, dois... Presta bem atenção. Vou pegar aqui a minha fita Delphix, ó. Essa fita, ela tem a largura de nove por tinta. Trinta metros aqui de fita e a largura, assim, nove milímetros. É o que eu vou precisar, ó, pra sobrepor aqui uma fita na outra. Eu vou querer a cor rosa no meio do laço. Então, eu vou colar essas duas e a cor rosa vai vir aqui por cima depois. Quem não tiver a fita Delphix, é só passar a cola de silicone fria. Ou então, a cola, é, pega mil, tá? Menos cola quente. Aí, eu venho aqui, ó, e vou passar a minha fita aqui, ó, dupla face, certo? Aqui, ó. Pra colar bem, ó. Ó, peguei aqui uma pinça, gente. Gosto de trabalhar sempre com a pinça de sobrancelhas aqui, ó. Pra tá me auxiliando desse jeito, ó. Aí, vou tirar aqui, ó, a película, né? E vou vir aqui, ó, por cima com essa outra, ó. Bem por cima aqui, ó, da fita, tá? Ó. Deixa eu vir aqui pra colar bem certinho, gente. Ó. Pronto. Colei aqui, ó. Um centímetro, né? Sobrepus aqui o meio. Um centímetro. Tá certinho, né? Tá. Pronto. Aí, vou reservar essa. Vamos fazer agora o lacinho, tá? Vamos fazer o lacinho, pra depois a gente vai crescer. Vou selar aqui as pontinhas, ó. Selando. Aí, venham aqui, ó. E vou sobrepor meio centímetro aqui, mais ou menos, ó. Meio. E vou dar seis pontinhos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, ó. Seis pontinhos, tá? Se continuar desfiando, ó. Vamos passar o isqueiro novamente. Aí, venham aqui, ó. E vou puxar esse alinhavo. Pra gente aqui franzir e fazer o acabamento aqui do meio. Ó, como é fácil esse lacinho. Vou e volto aqui, ó, algumas vezes. Pronto, ó. Ficou assim, tá vendo, ó? Como fica bem bonitinho aqui em cima, ó. Não fica nada feinho, tá? Aí, venham aqui. Pego a fitinha número dois. Deixa eu cortar aqui três centímetros. Aqui, ó. Três. Três quadradinhos desse aqui é três centímetros. Cada quadradinho desse aqui da minha tábua, da minha base, é um centímetro. Ó, três centímetros aqui, certo? Aí, eu venho aqui, ó. E venho aqui. Selei. Uma gotinha de cola aqui, ó. Aí, vou e aplico aqui, ó. Minha fitinha. Com a estampa para cima, tá? Ó, ó. E vou organizar aqui, ó, para fazer a finalização, ó. Giro aqui. Puxo bem aqui a fita, ó. Para poder fazer esse acabamento aqui, que é bem chatinho de fazer, ó. Mas, ó, deu tudo certo, tá vendo? Agora, pessoal, meus lacinhos estão prontos. Os lacinhos aqui estão prontos. Deixa eu ir tirando o excesso de material, porque só atrapalha, né? Parece que nos vira que dá errado mesmo. Ó, vou pegar aqui o outro pedaço com vinte e três centímetros. Esse aqui, eu quero que fique ali no meio, ó. Venho aqui pontinha com pontinha. Vou marcar o meio aqui, ó. E vou marcar aqui, ó, o meio da fita aqui, assim, ó. Certo? Quando eu colocar meus lacinhos aqui por dentro, ó, eu vou pegar essa emenda, ó, e deixar ela pra lá. Ó, vai entrar assim, ó, essa emenda aqui, ó, pra esse lado de cá, tá vendo, ó? Porque na hora que a gente mostrar o lacinho no vídeo, ó, essa emenda não é pra aparecer aqui, não, ó. Esse outro primeiro ficou aparecendo aqui, ó, a emenda, tá vendo, ó? Então, na hora que a gente colocar essa emenda aqui na fita, a gente coloca ela virada pra cá, ó. Ó, aqui não apareceu, tá vendo, ó? São muitos detalhes, tá? Pro laço ficar aí bem bacana, ó. Então, a emenda tá pra cá, ó. Eu vou entrar aqui com o meu lacinho. Isso é só um detalhe meu, tá? Mas, se você quiser deixar aí do seu jeito, pode deixar. Eu não acho que fica bacana, não. Aí, traz o laço bem aqui, ó, na marcação. A outra emenda tá pra lá, então, eu vou colocar pra cá. Quero que ela fique pra cá, ó. Pra não aparecer na foto nem nos vídeos, tá, ó? Traz o lacinho até aqui também no meio, ó. Pra na hora que a gente for montar não atrapalhar. Agora, eu venho aqui, ó, e pego essa marcação e vou centralizar aqui, ó. Nessa medida de meio centímetro que a gente sobrepôs, né, ó. Aí, selo aqui já unindo tudo. Essa parte aqui também a gente tem que prestar atenção na hora de unir as fitas pra ficar tudo bem certinho, tá? Pra o laço não ficar com um lado maior do que o outro. Pronto. Aí, venho aqui, ó. E vou fazer a marcação agora de tudo, ó. Do meio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Veja atenção. Só selei esse lado aqui. O outro lado aqui tá tudo aberto, ó. Por quê? Porque se eu selar, quando eu fizer a marcação do meio, pode ser que sobre fita e eu não consigo organizar. Então, ó. Fechadinho e abertinho aqui, ó. Tá vendo esse lado? Então, vamos lá. Vamos agora aqui, ó. Vamos colocar um alfinetezinho aqui no meio. Ou um biquinho não, um bico não. Vamos ser um alfinete mesmo. Ó, o alfinete tá aqui na minha pulseira magnética. Ó, centralizo aqui no meio, ó. Centralizei bem aqui e aqui, ó. A mesma distância. Ó. Certo, ó? Pra ficar assim. Aí, agora, com o lado que tá fechado, eu começo fazendo isso, ó. Pontinha com pontinha. E vou marcar aqui, agora, meu meio. Pronto. Tira esse alfinete. Só pra dar uma equilibradazinha aqui e não ficar nada torto, tá? Ó. Aí, agora, marquei meu centro. Vamos nós aqui organizar aqui, ó. Quando você segurar aqui, veja se aqui e aqui tá na mesma distância. Aí, você vai, ó, ver que tá tudo certinho. Volta aqui pra o lado que tá tudo presinho. Ó. Deixa esse lado solto pra cá, ó. E faz isso aqui, ó. Já trago essa parte fechada aqui, ó. Encontrando o meio do laço. Deixa eu selar mais isso aqui, gente. Pronto, ó. Pega essa parte que tá fechadinha, ó. E já vou encontrando aqui o meio que eu marquei, ó. Aqui, tá vendo o meio? Eita, passou uma moto aqui bem feroz agora. Ó. Trouxe pra cá. Vou colocar aqui um biquinho. Ó. Aí, aqui tá assim. Você puxa pra cá, assim, ó. Vai organizando, certo? Aí, aqui agora, ó. O rosa. A gente vai dar uma organizada nele aqui, ó. Bota esses dois dedos aqui, ó. E puxa. Pra ele ficar bem rentezinho aqui, ó. Segura aqui, ó. E puxa ele pra cá, assim, ó. Tá? Aí, agora aqui. A gente vai trazer essa outra parte aqui, ó. Pra cá. Assim, ó. Eu não vou nem selar isso aqui, ó. Vou só fazer isso aqui, ó. Meio centímetro pra lá. Meio centímetro pra cá, ó. E vou organizar. Quem quiser cortar aqui e selar, tá? Corta essa sobrinha e sela. Eu não vou selar, não. Vou deixar assim. Agora, eu vou selar só pra não aparecer esse fiapinho aqui, ó. Quando eu alinhavar. Certo, ó. Aí, aqui, ó. Organizo esse lacinho pra cá. Ó. Que vai ficar um lá e outro cá, né? Aí, agora sim. Vem com esse biquinho pra cá, ó. Ó, fica assim aqui, ó. Marcação, meio pra lá e meio pra cá. Tô tentando, gente, explicar o máximo possível aqui pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Vamos olhar aqui no nosso olhômetro, ó. Primeiro ponto. Aí, aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui, um. São seis pontinhos, ó. Esse aqui ficou um pouquinho torto, mas eu vou organizar ele, ó. Ele não saiu bem em cima dessa marcação, não, ó. Certo? Pronto. Agora, vamos lá os nossos pontinhos aqui, ó. Primeiro ponto, pegando tudo atrás, tá, gente? Aí, aqui, o segundo ponto, ó. Tem que pegar essa fita aqui de trás também, ó. Primeiro. Aí, o segundo. Deixa eu ver aqui, ó. Segundo. Pega na traxa, tá vendo, ó? Aí, aqui, o terceiro. Deixa eu puxar aqui a agulha. O quarto, ó. O quarto ponto. Não, quero ir mais pra cá. Quero ir bem nesse pontinho aqui, ó. Quarto. Aí, aqui, ó. O quinto. Tem que pegar essa pontinha aqui também. O quinto. E aqui, o sexto ponto. Você vai alinhavando e vai organizando essa fitinha menor aqui, ó. Certo? Se você quiser colocar essa fitinha do meio com 23,5 cm, fica bacana também. Porque não corre o risco de faltar fita na hora do alinhavo, né? Ó. Aí, vem aqui, ó. Três dedinhos e dois. E faço isso aqui, ó. Organizo aqui o lacinho, ó. Pra gente fazer esse arremate bem simples. O lacinho aqui agora tá pronto. Vamos fazer o nosso acabamento. Olha como ficou perfeito. Lá no rio do Instagram, eu usei aqui no meio cola, né? Pra colar. Eu acho que ficou fazendo um enrugadinho. Então, eu acho melhor. Se você tiver a fita Delphix aí, realmente vai ser um melhor acabamento, ó. Como ficou aqui, ó. Aqui ainda ficou um pouquinho assim, hein? Deixa eu ver. Como se estivesse querendo enrugar a cola. Uma impressão minha. Acho que foi só no momento que eu tava montando. Depois que a cola seca, ele fica bacaninha. Mas, bora lá, ó. Vamos colocar assim o lacinho na cabeça da criança, né? Então, vou emborcar ele aqui. Vou passar cola quente aqui, ó. Centralizo o biquinho aqui. Seguro firme aqui pra colar. Venho aqui agora com a minha fita número dois. Vou usar a mesma fita que eu coloquei nos lacinhos, ó. Centralizo bem aqui, ó. A mesma fita que eu usei aqui, ó. Eu vou fazer o acabamento pra dar aquela sintonia. Aquela sintonia, né? Sintonia maravilhosa, né? Ó. Aí, corto. E selo aqui, ó. E faço isso aqui. Vou fazer isso aqui agora. Estou sem borrachinha antideslizante. Senão, eu ia colocar aqui, ó. Eu gosto de colocar em todos os meus laços. Mas, eu já comprei. Tá chegando por aí, tá? Uma borrachinha aqui, porque o lacinho fica mais seguro aí na cabecinha da criança. Tá? E pronto. Pra finalizar tudo aqui, ó. Como ficou lindo, gente. Essas cores também. Ó. Organiza bem o lacinho aqui, ó. Tá? Pra ficar bem aqui, ó. Organiza bem pra tirar a foto. Eu tô assim. Apaixonada por esse modelinho. Gente, o nome do laço, eu nem falei pra vocês, não foi? Ó. Ele poderia ser chamado de laço tricolor, né? Mas, ele não tem três cores. Ele tem quatro, na verdade. Mas, a gente pode chamar ele de laço fácil para iniciante, né? Ou laço tricolor com gravatinhas, tá? Eu vou colocar aí no vídeo. Laço fácil para iniciantes. Eu acho que vai ficar melhor, né? Aí, eu venho aqui, ó. E assino a minha peça com essa etiqueta de milhões lá da Infinito A. Eu aqui faço isso aqui, ó. Ó. Essa etiqueta aqui, ó. Faz toda a diferença aí no acabamento do nosso laço. Então, é isso, poderosas. A aula de hoje, ó. Foi essa daqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se não for inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve pra não perder nenhum passo a passo da Vavó Faz Laços e nenhuma diquinha. Se quiser deixar alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários se ficou alguma dúvida também. Beijo no coração de vocês. Tchau!